Fala torcida palmeirense, vire apoiador do canal Verdão Campeão e concorra uma camisa oficial do nosso grandioso Palmeiras no final desse mês. O ganhador da camisa do mês passado do mês de maio está aí na tela, é o Cristiano Rodrigo. Parabéns meu amigo palmeirense. Então galera palmeirense, o Pix está aí na tela e a conta do canal também. Por apenas 10 reais você apoia o canal Verdão Campeão e concorre uma linda camisa. Lembrando que a cada 10 reais você ganha um cupom para concorrer essa linda camisa meus amigos palmeirense. Sorteio lá no Instagram do Verdão Campeão porque aqui no YouTube não pode meus amigos palmeirense. Tamo junto e é nóis. Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um programa das 7 horas da manhã, onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Galera palmeirense, bom dia para vocês, um ótimo sábado e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia. Galera palmeirense, deixe o seu like, deixe o seu comentário e vire apoiador do canal Verdão Campeão para concorrer uma camisa oficial no final desse mês. Galera palmeirense, um aviso para algumas pessoas que estão perguntando. Jean, eu não tenho Instagram. Como é que eu vou acompanhar o sorteio da camisa no final do mês lá no Instagram? Galera, pode ficar tranquilo. Se você for o ganhador, na mesma hora que acabar o sorteio lá no Instagram, eu já venho aqui no canal e anuncio o nome do ganhador. Então, quem não tem Instagram, quem também tem e não pode acompanhar lá no Ao Vivo, pode ficar tranquilo que eu falarei o nome aqui no canal Verdão Campeão, o nome do ganhador para a pessoa entrar em contato pelo WhatsApp do canal para a gente poder pegar os dados do ganhador e poder enviar a camisa oficial do nosso grandioso Palmeiras para o ganhador desse mês de junho, meus amigos palmeirense, já é o terceiro mês consecutivo. Então, vire apoiador do canal Verdão Campeão e concorra essa linda camisa. Galera palmeirense, o nosso Palmeiras cada vez melhor, cada vez mais forte. A torcida palmeirense não para de sorrir. É isso aí. É assim que eu gosto de ver a torcida palmeirense feliz. Parou as críticas, todo mundo só torcendo e apoiando e aproveitando esse grande momento que o nosso grandioso Palmeiras está vivendo. Ontem a gente viu aí uma guerra dos antes perseguindo o nosso Abel Ferreira. Treinador Jorginho ali criticando, participou de todos os programas esportivos no dia de ontem para falar mal do Palmeiras, que o Palmeiras soltou uma nota aí, repudiando aí as falas do treinador Jorginho. Ei Jorginho, ainda está dodói, né? Ainda está machucando ainda os quatro gols que o Palmeiras fez em sete minutos. Chupa Jorginho, fica com inveja porque o nosso Abel Ferreira é o cara. Então, galera palmeirense, teve até negócio de Léo Dias, os antes pedindo para Léo Dias ir procurar notícias sobre Abel Ferreira e ele disse que não tinha nada, que procurou e o cara não tem nada. É brincadeira, hein? Bateu o desespero nos antes aí com o nosso treinador Abel Ferreira. E ontem, soltei o vídeo ontem à noite aí sobre aquele cara ali, o velho fanático tricolor aonde falou um monte de bobagem para o nosso garoto Danilo, querendo que os jogadores de São Paulo dê no meio dos jogadores, xingou o jogador, xingou o Palmeiras, pelo amor de Deus, hein? Olha bem, os caras estão totalmente desesperados com a campanha do nosso grandioso Palmeiras. E não vai parar por aí não, hein? Não vai parar por aí não, porque o nosso Palmeiras vem sempre se preparando. Ontem o Palmeiras contratou aí uma grande promessa de nove anos de idade, é o Diego Lionel. Então, é uma grande promessa aí vindo da Bahia e o Palmeiras sempre se preparando aí para o futuro, sempre trazendo ótimas contratações para as categorias de base do Palmeiras, porque o Palmeiras vai ser, ou já é, para mim já é, a melhor base do futebol brasileiro. E nos próximos anos, Palmeiras vai revelar grandes jogadores e é isso que os antes têm inveja, é isso que os antes têm raiva do Palmeiras, porque o Palmeiras vem se preparando para o futuro, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, é o seguinte, olhe bem, aqui o canal Verdão Campeão já criticou muito a gestão da Leila Pereira no começo desse ano, com o apoio de muitos torcedores mandando a sua opinião, mandando o seu áudio. A gente criticou, mas com toda razão, ela estava merecendo todas as críticas e cobranças que a gente estava fazendo aqui no canal Verdão Campeão, junto com o áudio de vocês que muitos torcedores mandaram, mas ela estava pedindo para ser criticada. Mas hoje, olhe bem, hoje ela não merece ser criticada, ela deu a volta por cima, ela está evoluindo, ela está crescendo cada vez mais o nosso Palmeiras. Hoje o Palmeiras está a mil maravilhas, ela melhorou o marco do Palmeiras, melhorou o ambiente do Palmeiras, trouxe os dois centravantes que o Palmeiras estava precisando. Então, a gente tem que aplaudir e elogiar a dona Leila Pereira que vem fazendo, até o momento, um grande trabalho. Os três primeiros meses ela vacilou, errou muito, foi mal para caramba. E a gente criticou e a gente falou, mas temos que elogiar agora a dona Leila Pereira que está fazendo um grande trabalho na frente do nosso grandioso Palmeiras. E parabéns, dona Leila Pereira, que você possa cada vez mais melhorar e evoluir e deixar o nosso Palmeiras cada vez melhor e mais forte. meus amigos palmeirenses, então vamos elogiar a dona Leila Pereira, aonde ela foi bastante criticada, mas com razão. E outra grande notícia, após o Palmeiras contratar dois centravantes, o Miguel Merentiel e o José Manuel Lopes, que já assinou o contrato, já foi anunciado e vai estrear no próximo mês, como eu já falei há um tempo atrás, que o Palmeiras não vai parar por aí, meus amigos palmeirense. O Palmeiras pretende trazer mais um camisa 10 e mais um volante. E a notícia que chegou aqui para o canal Verdão Campeão, que o Palmeiras já tem dois nomes no radar, que não me falaram ainda os nomes, que os dirigentes do Palmeiras já trabalham aí e já está avaliando e vai mandar proposta para poder aí contratar esses dois jogadores que o Palmeiras pretende contratar ainda nesta janela no mês que vem, que abre a janela de transferência internacional. Então, o Palmeiras vai ficar mais forte ainda do que já é, meus amigos palmeirense. Se o Palmeiras hoje está muito bem, se o Palmeiras está na liderança do Campeonato Brasileiro com três pontinhos, vai estrear os dois centravantes e ainda vai chegar mais dois jogadores para deixar o elenco do Palmeiras cada vez mais forte para poder disputar as três competições que estamos jogando, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Olhe bem, o Palmeiras quer ganhar esse Campeonato Brasileiro, meus amigos palmeirense. Por isso que o Palmeiras pretende aumentar o seu elenco, aonde é o menor elenco do Campeonato Brasileiro. É o melhor time, mas é o menor elenco, é o do nosso grandioso Palmeiras. Por isso, o Palmeiras está se reforçando, já trouxe dois jogadores, dois centravantes que o torcedor tanto pediu, eu também pedi aqui pra caramba e vai trazer mais dois para reforçar e deixar o nosso time mais forte ainda para poder disputar as três competições. Porque nos últimos anos, o Palmeiras, com o elenco que tinha, não teve forças para disputar Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E a gente viu que o Palmeiras sempre largou de mão o Campeonato Brasileiro. Mas esse ano, não. Esse ano, o Palmeiras vai com tudo pra ganhar o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. Então, vamos só torcer e apoiar pra que o Palmeiras consiga ganhar, pelo menos aí, Brasileiro e Libertadores, meu Deus do céu, já seria espetacular torcedor palmeirense. Então, chegou o grande momento do torcedor palmeirense aqui no canal Verdão Campeão para a gente soltar aqui a voz do torcedor que tem voz e vez aqui no canal todos os dias. Antes, eu quero mandar aqui um abraço para a torcedora Nilda. Nilda, um grande abraço para você, seja muito bem-vinda aqui no canal Verdão Campeão. Tamo junto e é nóis. E o primeiro áudio de hoje é o torcedor aí, Walter Jubileu de Bauru, Curitiba. Vamos ouvir. Vamos lá. Jean, Jean, meu amigo. Boa noite. Boa noite a todos os palmeirense. O que está acontecendo com o Abel? O que o Abel está fazendo, Jean? O Abel está mexendo com a cabeça das pessoas. Primeiro foi o Dorival indo para o Rio com o livro do Abel no colo. Agora vem o Jorginho e dá essa declaração aí. Sinal de que ele realmente está perturbado. Realmente está perturbado. Não é por menos, né? Porque em sete minutos, tomar quatro gols e o capitão dele no intervalo falar, ainda bem que acabou o primeiro tempo. Senão não ia tomar mais. Mas é realmente o que o Palmeiras está fazendo, está sendo um crime, né? Os pessoal estão todos tendo que procurar psicólogo, procurar alguma coisa aí, porque eles estão ficando doidos, né? Aí vai na coletiva e dá uma declaração daquela, sinal de que realmente ficou abalado com o que aconteceu no Allianz. E olha que ainda tem dois para estrear aí no segundo semestre, hein? E mais dois para chegar. Na segunda-feira, conto as tricas, já sabendo o que vai ter que fazer, dependendo da rodada. Vai abrir dez de um, sete de outro, seis do outro, enfim. Estou muito feliz com o nosso verdão. E, pessoal, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, porque o Abel é foda. O Abel é foda, mano. Ele é o cara. Seleção é o que ele disse. Seleção é o Palmeiras. Graças a Deus, temos o Abel do nosso lado. O pessoal tentou copiar aí, trazendo os portugueses aí, mas não virou nada, né, meu? Português igual o Abel vai ser difícil, né, meu? O Abel estudou muito o Tele Santana, estudou muitos treinadores grandes aí do Brasil, e por isso que está tendo esse sucesso que tem. Onde já se viu, rapaz? Ele improvisou um zagueiro na lateral e o cara fez dois gols. Onde colocar os caras, esse cara joga e joga bem, os caras assimilou a ideia dele, os caras abraçou a ideia dele, estão felizes por estar no Palmeiras, enfim. Né? Vamos ver agora aí com a chegada dos reforços aí, o que que acontece. E o Flamengo querendo vender o Pedro agora, oferece aí milão aí pelo Pedro aí. É o que mais podemos dar, uma moedinha de troca aí. Milão, para não se falar mais nisso. Não é? Abraço Jean. Tem mais 110, quem não tem que ir atrás, volta jubileu, Bauru, Curitiba. Tamo junto, meu amigo, volta jubileu de Bauru, Curitiba. Um grande abraço para você, meu amigo palmeirense. Pois é, né? Antes estão totalmente desesperados aí com o nosso Abel Ferreira, que para o desespero dele, ele falou, eu vou cumprir o meu contrato. Chora antes que o Abel é nosso e vai ficar aqui ainda esse ano e mais dois anos, hein? Meu Deus do céu, hein? Quem já imaginou ainda, ainda tem esse ano e mais dois anos de Abel Ferreira, meus amigos palmeirense. E a família dele ainda vai chegar e ele ainda vai ficar mais feliz ainda. Então pode aguardar aí que se esse ano está bom, ano que vem pode melhorar mais ainda com os grandes jogadores. Hendrik Arrebentano, outros jogadores, Luiz Guilherme, o Estevam, vários jogadores da base que vão subir, o garoto Geovano ainda tem muitas promessas que vai estrear e vai arrebentar nesse time do Palmeiras. Meus amigos palmeirense, para os antes chorar por muito tempo. Então, vamos lá para o próximo áudio. É o Luiz de São Paulo. Grande abraço, meu amigo Luiz. Vamos lá. Bom dia, Jean. Quem tem mais, tem 10, quem não tem que correr atrás, Luiz aqui de São Paulo. Falar desse São Paulino aí. Está falando para o jogador quebrar o Danilo. Ele tem que ter respeito com o Danilo, porque quando aconteceu o problema lá, que o Palmeiras foi campeão em cima do São Paulo, o que acontece? O que ficou no campo, o que o Danilo falou, ficou no campo. O Danilo veio, a sociedade motivou a Palmeiras, e a diretoria do Palmeiras fez a reunião com o Danilo. O Danilo foi lá, pediu desculpa, né? Pediu desculpa. E... E acabou tudo. Penalti, acabou o jogo. Ele deixou quieto. E esse velho está mandando o jogador do São Paulo quebrar o Danilo, xingando o moleque. Ele tem que ter respeito. Tem que ter respeito com o jogador do Palmeiras, tem que ter respeito com o Danilo. e a diretoria do Palmeiras toma as providências, né? Toma as providências. É... O presidente da Mancha Verde já... já... ouviu já esse vídeo dele aí. E... e o presidente da Mancha Verde falou que vai tomar devida providência, né? Parabéns já pelo seu trabalho. Luiz aqui de São Paulo. Valeu, meu amigo Luiz de São Paulo. Um grande abraço pra você. Tamo junto. E é nóis. E você falou tudo, né? O que ficou no campo deixa no campo, é passado e bola pra frente. Mas os caras perderam, foram os caras que apanharam e eles não esquecem a fala do Danilo porque doeu muito mesmo lá. 4x0 no lombo. Meu Deus do céu, foi maravilhoso aquela final do campeonato paulista. Mas foi uma falta de respeito enorme com o nosso Danilo. Se você for ver o vídeo inteiro, ainda ele xinga o Palmeiras, xinga o Abel Ferreira, diz que o Palmeiras não tem estádio, fala um monte de coisa do Palmeiras. Os caras estão totalmente doidos da cabeça. É brincadeira. Mas cabe processo sim e o Palmeiras deve tomar as providências aí pra defender o nosso Palmeiras e o nosso jogador Danilo porque o que ele falou ele passou do limite. Zoeira é uma coisa, brincadeira é uma coisa, mas o que ele falou isso não existe não meus amigos palmeirense. Então vamos lá para o próximo áudio ao torcedor aí. Paulo Maza, grande Paulo Maza. tamo junto e é nóis, vamos lá. Alô Jean, boa noite Jean, tudo bem com você meu irmão? Tô de volta aí, tô de volta nativa. Abração aí do Paulo Maza aqui de Rancharia, abração pra você. Ah meu irmão, eu não posso deixar de comentar aí sobre o seu vídeo aí falando desse velho cagão aí, ó. Esse aí já está todo cagado, esse aí já está cagando. Os jogadores de São Paulo tinham certeza que não estão se cagando ainda não, mas esse daí já está todo cagado. Aí não tem o que falar, vem falar merda rapaz. Rapaz, o moleque é um exemplo de futebol, o moleque é um exemplo de jogador, o moleque é um exemplo de pessoa, humilde, simples, ser humano da hora o moleque é rapaz. O cara não tem o que falar, fica falando merda rapaz. Isso é um cagão. É o seguinte rapaz, já está com medo, depois de segunda-feira nós vamos ver o que é que ele vai gravar e vai soltar no YouTube aí. Vai-te embora, velho cagão. Segura o verdão, meu irmão, não está mole não, não está mole não, está todo mundo se cagando rapaz. Está excesso, nós estamos cagando e andando com esses antigos aí. Deixa eles falar, só resta isso aí para eles, falar e chorar e se cagar de vez em quando. Um abração, um abraço para sua esposa e para toda sua família aí meu irmão. Um abraço para toda a galera da bancada, para o Mestre Moratti, todo mundo aí, dá uma lua para a galera aí, beleza? Grande abraço meu amigo Paulo Maza, valeu aí pelo seu áudio, tamo junto e é nóis e é isso aí meu amigo Paulo Maza, estão todos se cagando de medo do Palmeiras, isso é medo. Eu também, olha bem, eu também, se o Palmeiras ganhar e se Deus quiser vai ganhar segunda-feira, eu estou louco para ver esse pós-jogo lá no canal do véi fanático Tricolor para ver o que é que ele vai falar. Olha bem, esse vídeo dele aí repercutiu muito lá no Twitter, o Twitter está bombando, eu postei esse vídeo lá do véi, o Twitter lá está bombando meu amigo, bombou muito mais do que aqui no YouTube e lá a galera está falando muitas coisas desse senhor aí do canal das Tricas, né meu amigo? Mas isso é medo, estão se cagando, estão com medo de perder novamente do Palmeiras, então, deixa o Palmeiras tomar as providências aí, ver o que é que o Palmeiras vai fazer, o próprio Danilo aí com seu advogado aí, com seu empresário, possa tomar uma atitude aí, mas o gostoso de ver é o Danilo jogando e fazendo gol, já pensou aí o Danilo mete gol segunda-feira com a vitória do Palmeiras com o gol do Danilo, meu Deus do céu, seria maravilhoso meus amigos palmeirense, então, vamos que vamos que segunda-feira tem Palmeiras e tem uma coisa boa do Palmeiras jogar na segunda-feira, assim, eu não queria que fosse na segunda, eu queria que fosse no domingo, por quê? na segunda eu não vou poder jogar bola, o dia da minha pelada, então, eu não vou jogar a segunda porque é Palmeiras, Palmeiras é nossa vida, é nossa alegria, é tudo pra gente, então, eu não posso perder o nosso Palmeiras jogando em muito mais um clássico contra a Estrica, então, olhe bem, o Palmeiras na segunda-feira já vai saber tudo o que aconteceu na rodada meus amigos palmeirense, então, se os Corinthians outros times tropeçar, Palmeiras já vai ficar sabendo de tudo e a gente vai jogar sabendo quem perdeu, quem ganhou, quem empatou e isso vai ser muito bom meus amigos palmeirense, então, comenta aí, deixa o seu like, vire apoiador do canal Verdão Campeão, meus amigos palmeirense, já é, essa semana agora, olhe bem, deixa eu olhar aqui, eu vou falar pra vocês aqui agora, no ao vivo pra vocês, vou olhar aqui o calendário, pra eu poder falar qual vai ser o dia do sorteio da camisa, meus amigos palmeirense, pra vocês poderem aí ficar sabendo direitinho, olhe bem, o sorteio vai ser no dia trinta, no dia trinta, então, tem essa semana agora e um pouquinho da outra, então, vai ser no último dia, no dia trinta de junho, numa quinta-feira, às vinte horas, meus amigos palmeirense, lá no Instagram do Verdão Campeão, então, faça o seu pix no valor de dez reais, ou até mais, a cada dez reais, você tem um bilhete e concorre, tem mais chances para ganhar a camisa oficial do nosso grandioso Palmeiras, se você gosta, se você já tem a camisa, apoie do mesmo jeito, se você ganhar, você aí dá pra qualquer torcedor, ou então, você pede para eu sortear aqui, que tem milhões e milhões de torcedores que nunca teve condições e tem esse sonho de ter uma camisa oficial do nosso grandioso Palmeiras, que a gente vai achar, pode ter certeza, então, um grande abraço para vocês, tamo junto, fica com Deus e avante, palestra! e avante,